A batata ficou muito queimada por fora e crua por dentro. E agora o que fazer? Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, o meu nome é Gabi. Hoje eu vou dar pra vocês algumas dicas de como fazer uma batata frita que fique cremosa por dentro e douradinha por fora. Aqui eu tenho uma fritadeira e aqui eu tenho algumas batatas que eu cortei. Eu vou colocar essas batatas no óleo a 150 graus mesmo, que é uma temperatura bem baixa e vou deixar fritar por um tempo. Então vamos lá. Eu vou deixar a batata fritar na temperatura baixa, que é pra que ela cozinhe de dentro pra fora. Porque se você colocar no óleo muito quente de uma vez, ela vai ficar muito crua e por fora vai ficar queimada. Eu já fritei a batata no óleo a baixa temperatura, tirei, aumentei. Agora eu vou voltar pra dar um choque térmico e ela dar uma última douradinha. Mas isso tem que ser bem rápido pra que ela não queime. Vou dar uma secadinha aqui na batata. Vamos ver como é que ficou. Tá muito boa. Ela ficou bem cremosa, fez um purê por dentro. Muito bom. E assim que ficou a batata frita. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau! Tchau!